Todas essas motocicletas, galera, são sucata. Lembrando que, geralmente, essas daí, elas são disponíveis para o domingo. Então, não coloca o preço, o valor, não tem como saber, só no domingo, certo? Então, vê que belíssima XRE, sucatinha. O motor está intacto, sem nenhum vazamento. As carenagens dela estão muito boas, questão de tanque, banco, saída do escapamento, bico, roda, sistema de freio a disco. Tem essa brozinha também, 160, em outro estado de conservação, certo? Olha, a roda dianteira, as bengalas estão boas, para-lama, tem bloco. Olha, essa outra, vermelhinha aí, bem conservada. Olha, olha o motorzinho dela, já é uma 160, motorzinho bem chuta, para você aproveitar muitas peças nela aí, certo? Essas motocicletas estão muito boas, galera. Olha, essa outra, 150, motorzinho, a estampa do motor, bem novinha, as carenagens. O banco está um pouco rasgado, mas é devido ao tempo, mas dá para aproveitar. Olha, olha também essa pretinha aí, bem conservadinha, bloco, tem as rodas, tem as bengalas. O motor está em estado de zero, sem muito vazamento. Essas motocicletas aí, pessoal, estão muito boas. Essas 125 aí, já modelo da nova, painel digital vermelha. E ótima qualidade aí, para quem quer comprar, para aproveitar as peças. Está vendo? Tem motocicleta boa também, galera. Não tem só aquela sucata, sucateada não. Veja essa 125, ó. Está vendo? Esse CGzinho que vocês pedem bastante, ó. CGI 2002 até 2008. Ó, só tem uma variazinha no tanque, mas é besteira. Mas, questão, a rodazinha tem uns aí em ferro, mas é tão bom, dá para aproveitar as bengalas. Tem também essa outra, ó. Bem conservadazinha. Já é a 152.000 e nova, ó, partida. Está vendo? Dá para você utilizar aí, aproveitar as bengalas, roda, tanque, motor. Se você tem uma motocicleta dessa que foi roubada, ou que você sofreu um acidente, pode estar comprando, né, e tirando as peças e colocando na sua. Lembrando, com essa nova lene que tem agora, você só pode desmanchar, né? Comprar para desmanche. Se comprar para reaproveitar, aí é bronca. Então, você tem que comprar para ser o consumidor final, né? Para desmanche. Porque, senão, é chilling draw. Está vendo? Ó, 125zinha aí. Perfeito estado. Ó, as bengalas, roda, pneu. Está vendo? Motorzinho bem novinho, ó. Não está com vazamento. Então, é isso. O intuito do governo, né? É coibir, né? A circulação dessas motocicletas. Porque estavam rodando muito e não dá lucro para eles, né? Então, por isso que eles estão fazendo isso aí, ó. Vocês veem essa 150zinha aí. Eu acho que é uma 150, ó. Bem novinha. Está com uma compressão grande no motor. Essa aí, com facilidade, ela pegava. Dá para aproveitar bastante coisa, ó. Essa outra aí. No caso, a outra era uma 125zinha. Essa aí, uma 150, né? 2.008. A famosa 150 aí, ó. Tanquezinho. Tem painel. Para-lama. Então, dá para aproveitar muita coisa. Infelizmente, teve essa situação aí, né? Que a gente está... O leilão também está parado, né? Vocês viram aí que foi o que a gente gravou. Uns dias anteriores. Mas, estamos aguardando aí, né? O leilão voltar para a gente atualizar. E falar para vocês o que vai acontecer, né? Daqui para frente, devido a essas novas leis, né? Vou entrar em contato com o leilão para me informar. Para passar essas informações para vocês. Porque só para comprar agora para retirada de peça. Com essa lei agora, infelizmente, complicou o cidadão. Que depende dessas motocicletas, né? Para comprar, para revender. Infelizmente, ficou difícil aí para todo mundo. Até para mim, que gravo os conteúdos, né? Vê essa fezinha, galera. Aí, ó. Fez 250. Dá para aproveitar bloco, bengalo. O motor está de zero. Essas motocicletas são muito difíceis de vazamento do motor. Ó, tem sistema de freio, a disco. Tem alça, banco, tanque. Tá vendo? Só o Moto X. Essas motinhas estão muito boas. Ó, essa outra CG aí, ó. Tá bem bonitinha. Fechão de motor, de tanque. Só o banco que está um pouquinho feioso. Ó, e a marrazinha também. Lembrando que esses motocicletas, geralmente, só colocam os valores, né? É, no domingo. Então, essa a gente gravou um dia antes de fechar. Ó. Mais outra YBR. Está um pouquinho debilitada, né? Mas dá muitas coisas para aproveitar. O tanque, as bengalas. Ó. Mais uma. Draga aí. Então, tem muita moto boa também. Tem recuperável. Tem sucata. Tem aquelas sucatas das sucatas que estão bem maltratadas. Mas também tem muita moto boa. É porque nós filmamos as diversidades, né? Filma aquelas bem fraquinhas. Filma as batidas. As recuperável. Tá vendo? Ó. Suzuki aí. Você tem uma motocicleta dessa, a gente tem algum problema no motor, não está encontrando peça, vai no Lilão, compra. E monta a sua. Tá vendo? Essa outra aí. Tá meio preparada para trilha, né? Então, até para fazer trilha agora com a motocicleta dessa sucata, se pegar, vai ser bronca. Então, infelizmente, essa lei veio para acabar com o cidadão, né? Não. Acho. Acho errado nessa lei porque tem muita motocicleta aí rodando sucata. E através dessa numeração do chassi e do quadro, estava aumentando os roubos, né? Das motocicletas. E quando parava, falava que era de leilão. E às vezes roubada, né? Eu acho que foi devido a isso aí também que o governo decidiu, né? Colocar essa lei em vigor aí. Mas não temos como saber o que vai ser do leilão, né? Porque muitas pessoas compram para revender e outros compram para desmanche. Então, assim que a gente tiver a informação que o leilão voltar, a gente vai tomar essas informações aí com o pessoal do leilão. Vamos passando para vocês, ó. Está vendo? Muita motocicleta boa, galera. Você que é do interior, você que trabalha numa cidade, que mora numa cidade pequena, né? Que depende do transporte para se locomover. Uma motocicleta dessa era de bom estado. Veja o quanto motocicleta aí tem, ó. Eu acho umas de duas mil. Então é isso, pessoal. Vou finalizar o vídeo por aqui. Se inscreve no canal, compartilha para um amigo, aperta o sininho de notificações e assim que o leilão voltar, eu falo para vocês. Tchau. Tchau.